a qualquer momento pelo chat. Lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma do Tegra para os internos do ICER e enviados por e-mail aos demais participantes. Enviaremos no final desse minicurso um formulário que será preenchido como comprovante de presença. Um bom minicurso a todos e qualquer dúvida estaremos aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado pela apresentação, Renan. Quero agradecer a comissão que organiza esse evento, já é o segundo. É importante a iniciativa dos alunos. Fiquei muito obrigado em receber o convite para falar um pouco desse tema que é novo para muita gente, inclusive para mim. intitulado aí, uma introdução ao cálculo de ordem não inteira, mas as pessoas, a franquia é cálculo fracionário. Não tem como retirar isso. Na verdade, o que a gente vai aqui e comentar é a ideia de poder atribuir esse cálculo de ordem não inteira mesmo, podendo ser até complexo, se for o desejo. da pessoa em querer aplicar. Bom, então vamos iniciar. Nesse momento aqui eu vou apenas... Aqui está uma foto para quem conhece, o departamento de matéria. Inclusive, ele está desse jeito, sem ninguém circulando, a gente está nesse processo aí de pandemia. Então, para quem não conhece, esse é o prédio do departamento de matemática, situado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive, minha sala é mais ou menos aqui. Esse pontinho aqui, saudade de estar lá nela. Bom, então vamos... Esse tema, cálculo fracionário, o que é interessante na matemática, é difícil você pegar uma teoria em que ela tem uma data bem específica de quando ela se iniciou. e o cálculo fracionário, ele tem isso. Por volta de 1690, por aí, Newton e Leibniz estavam em um processo de ebulição do movimento que veio a ser chamado cálculo derivado, integral. Claro, de um ponto de vista aí, os dois tinham ideias para o mesmo assunto, que versavam de forma um pouco diferente. Você pega Newton, ele tem as famosas leis de Newton na física, ele estava mais interessado numa parte geométrica de tangências, em curvas. Então, aqui, atribuído a ele, aqui a gente tem essa expressãozinha, essa parte aqui, destinada àquele famoso, derivada por limite, uma anotação bacana. E Leibniz, por outro lado, estudava o que é destinado a cálculo, mas a parte ligada à área, e é destinado a ele, uma anotação dessa forma. inclusive é que essas duas expressões são a base do que a gente vai fazer no cálculo facionário. Então, os dois, vamos dizer assim, do ponto de vista holodiano, se fosse um filme, os dois disputando a qual manejo, ações e ideias as pessoas deveriam seguir. e no meio disso estava um cara, um jovem rapaz, francês, bem no meio, um é alemão, o outro é inglês, Newton é inglês, Leibniz é alemão, e um francês, conhecido como Juliane L'Hôpital, ele, no meio dessa confusão, queria usar o cálculo, fazendo as contas dele, e ele encaminha uma carta a Leibniz, perguntando para ele como que seria se ele tivesse que calcular, por exemplo, uma derivada de ordem meio. Lembra que Leibniz estava ali, na luta pela sua forma de escrever, dessa maneira aqui, e ele queria saber o que acontece se esse N for meio. Faz sentido? E Leibniz, é uma carta, que essa carta existe, guardada aí, sem muito rigor, mas com o seu tom profético, fala o seguinte, olha, se N for meio, será dessa forma, D elevado a meio de X, e será igual a X vezes essa raiz de X dividido por X. E aí ele emenda, e diz ainda, este é um aparente paradoxo do qual importantes aplicações serão obtidas. Então, meio que tom profético, né? Eu ainda acho que ele ainda dá uma cutucação, já que Newton fazia toda a sua teoria com ordem inteira, ele fala, olha, um dia as pessoas irão usar essa ideia de, não usou essa palavra, mas essa ordem fracionária, né? E muitos dizem que foi a partir dessa carta, né? Que começou a fazer um estudo mais com o que veio receber o nome de cálculo fracionário, mais tarde, né? De um certo rigor na leitura, né? Cálculo de ordem não inteira, né? Então, esse é uma carta de 1695, de L'Hôpital. Então, esse é o marco que as pessoas que estudam cálculo fracionário tem, né? E a gente olhando aqui tem o quê? Já tem 326 anos que segue. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, vou tentar diminuir aqui um pouquinho, vai ficar um pouquinho menor só para ela aparecer toda, destacando aí as pessoas que realmente deram contribuição dentro dessa teoria de cálculo fracionário, tá? Então, aqui a gente tem os três aí, né? Que originou aí a famosa carta, né? Leibniz, Newton e L'Hôpital, né? A partir daí, a gente tem, né? Vários matemáticos, né? Que contribuíram em toda a prática, mas deixaram a sua contribuição nessa teoria de cálculo fracionário. Eu, Lagrange, Laplace, Fourier, Abel, né? A gente tem um problema com Abel que a gente vai, né? Tá no material aí, né? E aqui eu vou destacar Rima, Liouvi, aonde vai aparecer uma derivada com o nome dos dois fracionários. Também a gente tem Anton, Uau e Letnikov. Você observa que os nomes, né? Das pessoas que trabalham dentro do cálculo fracionário, né? São nomes bem comuns, né? Que a gente, eu até então, tinha ouvido muito pouco, né? Principalmente, Grupo e Letnikov, tá? A gente vai ver também uma derivada que vai levar o nome dos dois. temos Haviside, Ries, Mitagleff, esse cara aqui, ele desempenha um papel importante no que diz a classe de funções especiais, é uma função muito especial chamada a função de Mitagleff que tem tudo a ver com o cálculo fracionário, tá? Inclusive, aí, para quem gosta um pouquinho de história, conto as más línguas aí, que esse Mitagleff, aqui o desenho dele está pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, ele é o culpado por não ter prêmio Nobel de matemática, né? Dizem que ele andou flertando com a mulher do Nobel e por conta disso, infelizmente, Nobel andou muito e excluiu a matemática dentro do Hall. Ele é contemporâneo do criador do prêmio Nobel, E aí, a gente já entra no século passado, temos aí pessoas já que foram um pouco contemporâneas, Moel, Levy, Littywood, são todas pessoas que, de certa forma, contribuíram, tá? E o que acontece é que o cálculo fracionário meio que ele veio se mudando, se mudando ao longo desse tempo e realmente ele ganhou um impulso muito forte, mais ou menos na década de 50, tá? E a partir dali ele veio se consolidando dentro do meio matemático um outro marco histórico que foi em 1974, aonde ocorreu o primeiro congresso, né? Tá aqui, em mil, Coloque em cálculo fracionário suas aplicações, tá? em junho de 1974 e no registro saíram uns anais importantíssimos aonde surgiu os primeiros livros de Olden e companhia, né? Importantíssimo esse marco para o cálculo fracionário que se consolidou basicamente como uma área dentro da matemática, né? Um segmento. E aqui a gente tem a foto aqui de três matemáticos vivos, né? Que contribuem ainda, tá? Nós temos aqui Minart, esse professor Minart, o professor Prudilup, inclusive um dos livros básicos de cálculo fracionário é dele, e o professor Caputo, que criou uma derivada, né? Que desenvolveu uma técnica e que a gente vai também estudar aqui a derivada de Caputo. Então, você já começa a reparar que eu já falei três tipos de derivadas. Na verdade, derivadas fracionárias existem várias definições. A gente não vai conseguir fazer e falar de todas, né? Mas a ideia aqui do curso de produção eu vou falar das três principais que eu comentei. A de Brunval Letnikov, a de Rima-Livin e a de Caputo. O legal é que ele está vivo. Caputo, a gente, inclusive, no ano passado, em dezembro do ano passado, eu e minha aluna de mestrado, a Noemi, a gente participou desse primeiro congresso, nesse formato online, de cálculo fracionário, onde continha a presença da Brunval, aí foi uma foto aí tirada, um print screen, da que ele estava andando, ele abaixou até a máscara para que as pessoas pudessem fazer um print screen, então, esse é o Caputo, ele deu uma palestra nesse evento, a gente participou, foi um de ver essas pessoas que ainda continuam contribuindo dentro da área, isso é algo fenomenal, que ajudou a ele, o estudo dele, que originou a derivada em nome dele, foi na década de 60, então, ele ajudou a dar esse impulso, infelizmente, com curiosidade, ele não participou do evento, inclusive, nem a derivada dele apareceu lá no evento, como uma das aplicações, mas o que importa é que ele fez, o reconhecimento também apareceu, tá, então, foi bacana, tem pesquisadores do mundo inteiro estudando essa parte de cálculo fracionário, tá, isso é muito bacana, e a ideia do minicurto é que, pelo menos, é, vocês consigam entender o que está descrito aqui, para uma pessoa de cálculo fracionário, esses símbolos que estão aqui fazem total sentido, para uma pessoa que está vendo pela primeira vez, não tem nada a ver com o que está aparecendo aqui, né, isso aqui é o que a gente pode chamar de uma integral fracionária, a simbologia dela, tá, isso aqui é a derivada fracionária de Grumlet-Nikov, chamada como GL, é a derivada de Riemann-Livir, geralmente também a gente pode representar por RL aqui em cima, e essa vai ser a derivada de, e essa expressãozinha aqui, a gente vai ver isso, essa é a famosa função de Mitaglève, tá, você observe que o símbolo, né, a simbologia, ela é complexa, né, você tem uma letra aqui, né, o i, tudo bem, faz sentido com integral, sentido com derivada, mas em volta de símbolos, e cada um deles tem um significado, e faz um papel, desempenha um papel importantíssimo na expressão da derivada fracionária, então se pelo menos no final do curso vocês conseguirem olhar para essa e reconhecer, pô, isso é uma derivada fracionária de ordem alfa, avaliada entre A e X, e ela é do tipo Grumlet-Nikov, do tipo Riemann-Livir, do tipo Caputo, Esse é o tipo de simbologia, pelo menos, a gente vai tentar chegar no final, pelo menos, da aula de hoje, conhecendo esses quatro símbolos aqui, as expressões que significam ele. Olha, mas não tem como, né, a gente perguntar, pô, qual é os pré-requisitos, então, para a gente começar a estudar derivado fracionário? Bom, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que se uma pessoa consegue ler e escrever, já é suficiente, e basta ter força de vontade. Aí, a força de vontade é que é o... Eu digo isso porque não precisa ficar desanimado, pô, vai ser difícil, né, as coisas que a gente vai ver aqui. Agora, para ter um ganho no que a gente vai fazer aqui, seria muito importante se a pessoa tivesse noção, pelo menos, um pouco, de ordem inteira. Se a pessoa tivesse noção de o que é derivado, o que é integral de uma função de ordem inteira, ou seja, a coisa clássica, o cálculo clássico, o cálculo integral diferencial clássico, isso vai ajudar muito. Mas, para fazer o curso aqui, mesmo que a pessoa tenha tanta expertise, ela consiga acompanhar, pelo menos, entender a ideia e a filosofia desse cálculo fracionário. Então, eu costumo olhar para o cálculo fracionário e, em comparação com o cálculo de ordem inteira, um depende do outro, eu costumo dizer que o cálculo de ordem inteira é como se fosse um fusquinho. E não estou menosprezando ele, não, porque um fusquinho leva a gente para tudo quanto é lugar, nos facilita a locomoção, mas ele, comparado com o cálculo fracionário, a qualidade do cálculo inteiro, vocês vão notar que ele é muito simples, comparado com o cálculo fracionário, só que já demonstra isso. Então, o cálculo de ordem inteira é como se realmente fosse aí esse fusquinho. você olha, tem um pedaço simples, o volante, lá embaixo você vê os pedais, é fácil dirigir, é fácil comandar ele. E, claro, o cálculo de ordem inteira pode te levar em N mundos bacanas, maravilhosos, com a simplicidade que ele tem. Ele pode ter um complexo, concorda? Perante ao que a gente vai começar a ver aqui, a gente vai ver que ele é bem simples, com o cálculo fracionário. Então, o cálculo de ordem inteira e o cálculo de ordem não inteira, é a ordem de não inteira, a ordem fracionária, mas, para nós aqui, como diz a logomarca, é o cálculo fracionário. E o nome correto seria cálculo de ordem não inteira, seria mais correto. Então, o cálculo de ordem inteira é mais ou menos esse painel aí dessa, sei lá, dessa aeronave. Olhando parece maravilhoso, mas dirigir isso é complicado. O que cada coisa significa é um desafio. Por isso que muitos matemáticos passaram a estudar isso, porque é uma teoria que está em ebulição, está em desenvolvimento. Não tem tanta coisa definida como o cálculo de ordem inteira. Então, eu olho para o cálculo de ordem não inteira e eu enxergo esse painel. pensar em dirigir isso aí é complicado. Será que eu preciso de uma outra pessoa para criar? O que significa cada botãozinho desse aqui? Esse é o desafio de entender um cálculo de ordem não inteira. Então, o conselho que eu dou na leitura de vocês, a gente vai usar um material muito bacana, foi confeccionado esse material esse ano e foi usado no Cinemark e eles autorizaram a utilizar nesse minicurso esse material, apesar dele ter um nível na página, mas eu tinha pedido autorização e eles ficaram muito felizes da gente ter um minicurso em cima desse material. Então, uma coisa que eu acho legal de vocês fazerem é colocar uma folha do lado e começar a anotar algumas coisas. Ser muito útil para a gente entender. Eu até deixei aqui uma folha em branco coisas importantes. Então, no percurso que a gente vai fazer em cima desse material, eu vou anotar algumas coisas aqui. De forma, espero, crie esse hábito e anote para ficar fácil no nosso caminhar dentro desse cálculo fracionário. Eu vou trocar aqui a tela de apresentação, vou passar para o material que a gente vai utilizar então agora. Deixa eu até, antes disso, só mostrar, espero que todos tenham gostado aí. aqui são notas em matemática aplicada da SBMAC, esse livro foi um material que a gente vai estudar, foi confeccionado em 2020, a ideia era para ser usado no Cinemark que ocorreria em 2020, mas ele ocorreu em 2021. Então, é um material novo feito por José Wanderler e Jaime Vaz Júnior e Edmundo Capelos. Jaime e Edmundo são da Unicamp, José é da Universidade Federal do ABC. São pessoas que já trabalham há um bom tempo, principalmente o Edmundo Capelos, é um tipo que tem muitos trabalhos interivados fracionários e é um material muito bacana, muito simples que vale a pena. Então, aqueles que não abaixaram o material, abaixem aí que vai ser muito prazeroso seguir o curso por ali. Bom, então vamos iniciar a ideia com derivadas de ordens fracionárias. Como eu disse, não tem como a gente falar de ordens fracionárias já iniciar em cima daquelas simbologias, expressões, seria bem complexo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do cálculo de ordem inteira. Estabelecer os principais resultados, né, para que a gente possa, na hora que introduzir a ideia do cálculo fracionário, as coisas ficarem um pouco mais fáceis e depois. outra coisa aqui, a ideia do curso é claro que à medida que a gente for avançando, a gente vai poder notar que precisa de muita matemática para justificar muita coisa e tem muitas contas bem duras de serem feitas. a gente vai evitar, claro, um curso de cálculo ter o aspecto de um curso de análise, que a gente poderia estar fazendo todo um curso de cima do cálculo como se fosse um curso de análise, então a gente não vai fazer isso. A ideia aqui vai ser mesmo como se fosse um curso tradicional de cálculo, porém tentando usar essa ferramenta do cálculo fracionário. Ele vai ser, de certa forma, eu vou tentar fazer de forma bem simples, para que pelo menos a ideia inicial fique com vocês. Qualquer dúvida no decorrer, vocês podem colocar no chat e a comissão, se for necessário, ela pode me interromper para esclarecer alguma dúvida, alguma coisa, às vezes, que eu fizer algum comentário e um pouco mais de atenção, fica aberto. Então, a gente vai começar com alguns resultados principais de cálculo de ordem inteira. Como a gente estava comentando com vocês, o início dos estudos feitos através de Newton e Leibniz começou com a ideia do cálculo associado a taxa, o coeficiente angular de régua, a parte de derivada, a parte associada com a área, volume, comprimento de curvas, e todas essas ideias, elas se fundem em dois teoremas fundamentais, exatamente o teorema fundamental do cálculo nas suas duas versões. importantes. Então, até chegar até eles, vamos ver algumas coisas importantes aqui que a gente merece destacar, tá? Para que a gente possa seguir o nosso minicurso de cálculo não inteiro. então a gente vai ver contas para a ordem inteira que elas vão ser extrapoladas no caso de ordem inteira. Esse material que está aqui, ele, eu vou tentar fazer com vocês aqui, idas e vindas nesse momento, o apêndice dele é o que a gente precisaria para estudar o cálculo fracionário. Mas não dá para fazer isso, né? É muita coisa para que a gente chegasse até aqui e não isso. Então, eu vou com vocês, eu vou conduzir o curso aqui de forma que eu peço que aqueles que não conhecem, que aceitam, eu vou colocar as expressões, que peguem depois desse livro, vai até os apêndices, eles pelo menos dão a ideia das ferramentas. Uma primeira coisa importante é que a gente vai precisar de um pouco da teoria da transformada de Laplace, que está colocado no apêndice. Também a gente vai precisar de uma função que desempenhe um papel fundamental no cálculo fracionário, vou no apêndice mostrar a cara da função, de Gelfand-Chilov. Basicamente, essa função ela é dada por uma variável, eu estou chamando de T elevada a Mi e esse símbolo aqui, o símbolo de Gamma, a função Gamma. Então, eu vou dar uma olhadinha no nosso apêndice para que vocês, para que eu comente bem rápido, tá? Só para vocês anotarem naquela folha em branco que eu falei para vocês colocarem do lado. Então, a primeira coisa importante para a gente ter aqui são as funções Betas e Gammas. Quem são essas funções? Olha, é a função que generaliza o papel. Para quem não conhece a função e for estudar aí, é exatamente essa definição. Essa é a função Gamma, ela generaliza o fatorial. Esse T elevado a M, a gente vai ver, ela faz parte do núcleo da função de, tá vendo? Eu estou colocando aqui, coisas importantes. Então, vou botar essa definição. A função, então, ela parte da definição dessa expressão fatorial generalizada. Essa aqui é uma expressão devida à transformada de Laplace do T elevado a M. Então, se define a função Gamma dessa forma. Está aqui. Onde esse X, ele é real, qualquer valor real, diferente de um inteiro negativo ou zero, porque a função Gamma tem a sua singularidade, ela explode e, dessa forma, essa é a nossa expressão função Gamma. Então, vale a pena dar uma olhada, não vou entrar em detalhe nessa função, as propriedades que ela tem. Aqui está o Gamma, como eu disse, aqui a função Gamma para quando ela é calculada em valores, quando é em zero, ela explode, e quando é em números negativos inteiros, ela também explode. e aqui está o gráfico da função Gamma negativa. E, quando é inteiro positivo, ela dá exatamente o fatorial desse número inteiro. Então, é uma função bacaninha, muito utilizada na parte de estatística para a voididade, então, é importante ter ela, ter umas propriedades básicas dela, falei, a gente não vai dar para fazer tudo. Uma outra forma da função Gamma, nesse momento, não nos interessa, mas aqui nos interessa a função Beta. A gente vai fazer umas continhas usando essa função Beta, e a função Beta, se você reparar, ela tem a ver com a função Gamma, vou colocar depois ali uma propriedade dessa função Beta, vou deixar aqui a função Beta, a função Gamma, são referências importantes. aqui está uma relação com a função Beta, a função Gamma, e entre outras propriedades importantes. Aqueles que estudam a parte de estatística, com certeza, são funções muito exploradas. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, elas só vão aparecer para as nossas derivadas de ordem inteira. Está passando, deixa eu só pegar aqui, como eu falei, a função está transformada de Laplace a convolução. É um outro importante também que a gente deve essa é a transformada de Laplace de uma... Opa, não, essa é da função T, deixa eu pegar a foto. A gente vai notar que a transformada de Laplace vai desempenhar um papel importantíssimo no processo de desenvolver uma ferramenta para resolver equações diferenciais fracionais. Por isso. vamos deixar essa propriedade. Bom, a função de Shilov ela vai aparecer aqui. Vocês podem começar a notar que ela está aqui. essa é a definição da função Gelfand-Shilov e ela, como disse, ela vai representar junto com outras propriedades esse papel importante junto com a função gama, né? Esse papel importante para o nosso desenvolvimento aí. Você observa que a função de Gelfand-Shilov nada mais é do que uma de T não inteira, não importa, ela pode ser inteira ou não, né? E ela é definida dividido pelo se é inteira pelo fatorial, se não é inteira pela função gama. Como a função gama é a generalização do fatorial, né? A gente vai notar que quando a gente quiser trabalhar de ordem inteira é a função de Gelfand-Shilov que vai aparecer para a gente. Então, é uma expressão muito simples, bacana. Então, feito isso, uma primeira coisa que a gente deve ter em mente é uma continha envolvendo a integral de ordem inteira. aqui a gente já começa a entrar com uma simbologia, né? O i de f faz significar a integral de f de zero a t, tá? Vamos filtrar dentro desse intervalo. Depois a gente vai ver que pode tomar qualquer outro intervalo ali, né? O zero aqui poderia ser um a, né? Então, a gente vai definir esse como um operador integral ali. Então, sendo um operador, a gente vai querer entender como que esse operador, né? Ele atua em cima da função de forma repetitiva, né? Porque essa integral aqui, né? O que faz a integral de f, ele faz pra gente uma função. Então, esse operador, se você pensar em funções, ele leva uma função em uma outra função, né? Como ter aqui, né? Variável, né? Então, a primeira coisa é se pensar como que atua a aplicação duas vezes desse operador, né? Esse i ao quadrado de f. Seria essa integral iterada dada dessa forma aqui. L ao cubo seria três integrais, né? Essas integrais iteradas, f, dessa maneira que aqui está. E assim por diante. se a gente souber uma maneira de trabalhar com isso aqui e entender o que que isso poderia se transformar, essas integrais iteradas, e é exatamente por meio da função de Gerfundschloff que a gente vai conseguir dar uma cara mais agradável pra esse operador integral dessa forma aqui. Tá? Lembrando, né? Esse operador aqui é aquele t i é menos um dividido com a função gama de mi. Quando esse mi for inteiro, isso aqui é o integral de mi a menos um, né? A nossa função de Kelvin. Tá? E essa função gama está definida aqui. Essa integral maluca aí. Então, antes de começar a definição observe que nos define aqui o que que isso vai se transformar. Então, através da função de Gelfand, Φn, tá? M está relacionado com a quantidade de vezes que a gente quer executar aquele processo de integração e esse n nada mais vai ser, né? É como se eu tivesse aqui, né? O Φn, né? é essa expressão, tá? Esse convolução, e aí o que que é uma convolução? Como eu falei, aquela folhinha em branco passa a ser fundamental pra gente, né? A convolução pra gente é quando você pega duas funções e vem através dessa integral do produto das duas funções, né? Integral de zero a T de F de T menos tal G de tal de tal tá? A convolução tem essa propriedade de ser simétrica, né? Tanto faz F convoluído com G convoluído com F essas integrais são iguais, tá? Apenas uma mudança de variante e na integração a gente nota isso, tá? Então, ele define aquele operador de integral elevada a n por fã de Tchilov que é o fã de Tchilov junto com a propriedade de convolução tá certo? E dessa maneira, né? Essa função de Tchilov se o lugar do me botar a função de Tchilov ela vai nessa propriedade aqui lembra que quando o n é inteira fazendo tudo aqui pra ordem inteira, né? Já tô adiantando que a gente vai poder substituir por essa expressão porque a função de Gelfast Tchilov pra ordem tá lá naquela folhinha que você anotou né? Ela é dada por fatorial de n menos 1, né? Então como isso é uma convolução com a função de Tchilov o que vai acontecer por definição é essa propriedade desse jeito Olha que interessante ele tá falando que essa estrutura de n integrais como aqui está isso aqui pode ser transformado em uma integral simples fazer n integrais daquelas expressões integrais iteradas basta fazer uma única integração porém dessa expressão aqui e quem é essa expressão? Aqui é a função de Gelfast Tchilov e aqui é a função F a demonstração né? que é por indução tá? é a função Tchilov de ordem 1 né? nos dá a função 1 né? n menos 1 se n é 1 isso aqui vai dar T elevado a 1 tá? é fatorial de 0 né? convencionado é 1 né? então você tem né? que aqui é a função de Tchilov de ordem 1 então essa integral pode ser escrita dessa maneira e assim sendo essa integração na dada né? por essa expressão quando n é 1 e por hipótese de indução né? a gente consegue é provar então que pra n vale essa expressão e aí você vai pra n mais 1 e consegue e fica resta só você provar essa expressão aqui aqui é o famoso teorema de troca de mudança de variável aqui tá? é não vou abrir essas contas comento aqui tá? mas você faz uma mudança na ordem de integração e forma é a gente passa a integrar primeiro em 1 e aí o uso aparece na função de Gelford e dessa forma você aplica aí uma propriedade clássica de Cal integração desse termo aqui direto você vai ter vai aparecer novamente a função de Gelford porém de n mais 1 como foi dado então dessa maneira a gente consegue agora pegar esse operador e definir com meio dessa integral isso é extremamente importante e agradável trabalhar dentro dessa estrutura que a gente vai definir do cálculo fracionário tá? então esse operador integral né? que é uma aplicação repetitiva repetitiva vezes da integral da expressão né? que ou seja é essa expressão gigante ou seja para escrever isso seria né? desconfortável né? esse processo é exatamente fazer essa conta aqui de uma integração simples e isso aqui nada mais é do que a convolução da função de Gelford com a função f então esse é o ponto central né? se você tiver que guardar mais uma coisa naquelas coisas importantes é guardar essa expressão antes da gente continuar e realizar essa parte do cálculo de ordem inteira né? que a gente tem que começar a falar do cálculo de ordem fracionária é uns resultados importantes aqui e relevantes é exatamente a integração por partes como eu falei né? para falar de um cálculo de ordem inteira né? basta que o aluno tenha noções de funções conjuntos numéricos mas para a gente falar um pouco né? iniciar de cálculo fracionário né? não chega a ser só funções né? precisa que a gente tenha o mecanismo do cálculo diferencial e integral né? então essa ideia do cálculo fracionário aqui do cálculo inteiro dessa integração por partes tá? vai nos levar a uma expressão que vai facilitar muito as nossas contas então só para a gente fazer uma continha simples aqui o que está descrito nessa formulação aqui tá? vamos fazer a seguinte forma né? o que eu vou chamar de derivar é o que a gente tem designado pela letra U dessa forma né? derivar U então né? é a mesma coisa que ter o menos dt e o que a gente vai chamar de na expressão quando se aplica por partes né? é exatamente o que é designado por DV que é DF DT que dessa forma né? o DV nada mais é do que essa integral se a gente tiver com um intervalo que vai de observa que agora aqui já entrou a letrinha intervalo que vai de A a T poderia ser zero mas só para mostrar já ir generalizando tá? é essa expressão não tem nada de dificuldade em verificar isso aqui para quem já tem uma leve então dessa forma né? olhando para aquela expressão lá né? aqui é o nosso U aqui o nosso DV aí você tem o U e o V e aqui exatamente o DU vezes o V é o que está aparecendo aqui seria menos um mas pelo menos da forma então esse processo aqui de forma esperta e para que a gente ganhe uma expressão interessante seria muito legal que isso desaparecesse e aí né? para que isso desaparecesse seria interessante que esse F de T se anulasse no extremo inferior dessa integral igual a bom pedir que o F de A igual a zero não é nada tão rigoroso né? tão complexo assim mas pedir que o F de T seja igual a zero não dá então quem deveria quando o T foi igual a X ou seja F de T quando o T for X ser zero aí estaria não seria nulo né? esse outro é que deveria ser zero mas só que se o T você substitui no lugar dele o X vai ficar aqui menos vai ser zero a não ser se X for zero então se faz aqui uma troca uma mudança ao invés da gente usar o menos T a gente vai usar X menos T porque aí quando você substitui o limite inferior no lugar desse menos T se for exatamente X menos T a gente vai zero esse termo aqui vai desaparecer e a observação muda na nossa expressão se a gente fizer essa troca e o legal é que ao fazer essa troca então pedindo que o F de A é igual a zero no limite superior esse se anula isso aqui vai desaparecer e dessa forma o que a gente tem que essa integral aqui passa a ser igual a essa aonde quem é a função F grande F grande olha é exatamente essa integral aqui e de novo a gente tem a relação daquela integral iterada e dessa forma esse tipo de procedimento se a gente for fazendo dessa maneira a gente vai ter a mesma conta agora o que é importante o ponto chave aqui é o que ele chama de derivada e o que ele chama de integral dessas ideias é que a gente vai definir o que seria uma derivada do que seria uma integral nesse sentido dessas contas então o mesmo pode obter olhando para essas integrações por partes então apenas para vocês aí quiserem fazer uma verificação né pegar essa parte aqui né olhar para essa estrutura executando três integrais iteradas de a t2 de a3 de a tx né da função f e executar essas três integrais iteradas é exatamente essa expressão aonde a derivada dessa expressão aqui né da forma que a gente definiu ela ela vai aparecer vai passar a ter um significado para a gente e então uma integral de ordem três né integral de ordem dois e assim por diante poder definir usar essa linguagem então a gente vai poder né através da integração por partes né uma integral de ordem n-1 vai ser deixando essa expressão então a gente vai poder chamar né da parte aqui né como já foi colocado lá vai refletir as nossas integrações de ordem pia mas observe que a gente também do jeito que a gente definiu né esse a o zero a gente tem exatamente a mesma definição que a gente fez do caso anterior então dessa forma né com esse tipo de conta é pegar função f de t igual a t ao quadrado tá então vamos tentar a primeira conta usando esse operador integral então se eu pegar uma função f de t t ao quadrado e utilizar a integral iterada né de ordem 3 pra essa função é como se eu derivasse essa expressão aqui né é fizesse derivada vamos chamar assim né conseguisse reduzir o grau né reduzir o grau né fizesse uma operação de no caso de integral né uma operação de integrar isso aqui através né dessa operação definida por esse aqui então substituindo essa expressão no que a gente definiu como esse operador integral né que é essa expressão aqui lembrando né que isso aqui nada mais é do que a a convolução né na nossa função de gelfor com esse t ao quadrado né apenas essa propriedade então como que a gente executa aqui aqui é um processo importante né da gente saber um pouco de integração é que essa é uma integral que até não teria né tanta dor de cabeça de fazer né você poderia abrir essas contas aqui aplicação tá uma operação aqui que vai ser extremamente importante quando a gente chegar no caso fracionário que é aplicar uma mudança de variável aqui né a nossa variável integração é tal vou chamar tal de t menos que si se você fizer aí que a variável que é tal quando tal for zero né a nossa nova variável vai ser que si implica que si também é zero e quando esse tal né que tá aqui dessa integral for t implica que si é igual a 1 e dessa forma que o seu d tal é t vezes d que si fazendo essa mudança no lugar do tal vai entrar esse t que si você pode colocar o t em evidência aqui aqui vai ter um t em evidência aqui vai aparecer esse t aqui você vai ficar com t a quinta pro lado de fora olha que interessante exatamente a variável da expressão que a gente deve chegar ela apareceu pro lado de fora você conseguiu tirar e aí você essa expressão temos que resolver essa integral como eu disse aqui é muito fácil resolver essa integral aqui né um aluno do cálculo 1 pega isso aqui multiplica o quadrado abre o quadrado aqui faz a multiplicação ele resolve a gente vai usar exatamente uma das anotações que a gente fez naquele rascunho naquele resumo que é exatamente olha a função de a função beta aquela expressão que tá lá é exatamente por isso que ela vai desempenhar porque quando é de ordem inteira a gente conseguiria resolver sem usar a função beta mas por ser de ordem fracionária quando a gente chegar essa expressão de ordem beta ela resolve para qualquer que si e z tá que você consegue substituir aqui né pra essa expressão aqui então dessa forma né e observa o que ele vai dar a função gama calculada mas como é de ordem inteira a função gama nada mais é do que o fatorial é o que a gente vai encontrar aqui e obter exatamente né isso que tá aqui né é a função né a expressão né a função beta né definida dessa forma pela forma é o a gama desse valor vezes gama do valor né que é mi e z que tava lá né e aqui é mi mais z tá como é inteiro então isso é fatorial pode ser escrito como fatorial e você tem finalmente que aquele operador integral de t quadrado né é exatamente t quinta sobre cinco é você observa que se você pegar isso aqui e derivar você volta é derivar três vezes né você volta nessa expressão então essa operação meio que começa a se relacionar com a derivada e a derivada com a integral e aí uma das coisas que a gente aprende no cálculo diferencial né que tanta derivada integral né são que meio que se relacionam né de forma a a quase ser uma inversa da outra né mas faz esse aqui já dá essa ideia do tipo de operador que a gente vai definir como derivada fracionária um outro fato importante do cálculo diferencial né é quando a gente trabalha um pouco com taxa o famoso delta t delta y então a gente vai introduzir aqui né é só para lembrar um pouco né que a derivada também definida né assim como naquela fotografia de Newton e Leibniz que eu mostrei né essa ideia de taxa de variação né é isso é uma taxa né pode ser entendido como a taxa de variação e quando esse vai a zero ou esse y vai você tem exatamente a derivada de y no ponto x né é o que a gente aprende de cálculo então uma das definições de derivadas né que vão aparecendo dentro do curso de cálculo dentro da notação né ela pode estar se apresentada aqui né você observa que a gente não está usando nem aquela notação do linha né que é muito comum né porque a gente vai notar que essa expressão ela vai ser fundamental na construção da derivada de é é o Grãovaldo da Etnikov tá quem trabalha um pouco com a parte numérica vê que isso aqui também tem está relacionado com a ideia de umas diferenças finitas e tudo mais essa derivada aqui é bom tentar vou acelerar um pouco a conta para a gente poder finalizar essa parte é então não vou entrar em tantos detalhes aqui é esse tipo de notação ela pode ser estendida através de para quem lida muito com diferenças finitas e a gente pode criar esse somatório né de ordem N escrever essa expressão aqui tá só né como é um processo aí entre o valor da função né entre diferentes valores da função em diferentes pontos aonde vai aparecer multiplicado a eles né seguindo aí os coeficientes binomiais aí né dado por N e de zero até 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 N tá e aqui exatamente né você tem a primeira né o que é chamado de primeira derivada né mas eu tô interessado mais aqui é nessa expressão que é calcular esse limite né de f de y de x menos y de x menos y né então como fazer isso de forma interativa o que que seria a segunda derivada de y seguindo essa estrutura diferenças de funções você fazer a segunda derivada nada mais é do que seria a da f né aqui tá então seria a segunda derivada fazer a derivada da f da g da y né seria aplicar a diferencial para esses termos que nada mais é do que você olhar a diferencial para y de x e a diferencial para y de x menos y então observe o que você faz né o ponto x menos o ponto menos o y então aqui eu x menos y e aqui vai ficar x menos y x menos y menos y que vai dar 2y então se você for repetir nesse processo e agrupar né os limites você observe que aqui vai aparecendo os entes do binômio de Newton e a função vai sendo calculada em vários pontos né próximos de x mas todos eles respeitando x x menos y x menos 2y e de forma intuitiva né e vai aparecer o y ao quadrado porque vai aparecer 2 vezes z né aqui vai aparecer 3 vezes esse y e você consegue abrir também respeitando essa sequência binomial esses coeficientes então é apenas armar né esse problema ele também pode ser dado dessa forma aqui isso seria uma nova maneira de você enxergar um processo de calcular derivada no sentido clássico é claro que a gente não faz isso né isso é humanamente inviável ser feito mas computação pode ser um né calcular esses limites aí via essas aqui e essa vai ser a forma importante para a derivada de Grund-Lehtinikoff essa expressão tá então isso seria uma nova maneira de definir a derivada clássica que todo mundo conhece ou seja se eu quero calcular a derivada segunda de x ao cubo usando essas expressões seria calcular esse limite que você vai chegar no mesmo valor tá então não vou entrar em detalhe tá essa é uma operação que a gente também guardar na manga quando a gente chegar lá tá aqui apenas uma aplicação dessa fórmula né se pegar aí a área de um círculo e tentar calcular essa expressão você vai chegar né na derivada da expressão da área de um círculo né que é πr² vai ser 2πr né que é o comprimento de círculo tá e por fim pra gente já entrar mesmo né parar com essa coisa do cálculo inteiro né dou uma sequência de resultados importantes na construção né que é o teorema do valor médio né precisando integrais aí né o valor médio da função f pode ser emitido através do comprimido sobre o comprimento do intervalo da integral da função dentro do intervalo de a até b né também vou me abstejo fazer essas contas aqui né de você ver essas contas de calcular o valor médio da função f de x no intervalo de menos 1 a 1 tá comentando né a importância do intervalo do teorema do valor médio né tá no fato de a gente poder encontrar um valor né do um ponto né pelo menos um ponto cedendo intervalo de a até b cuja função nesse ponto vale exatamente essa expressão aqui tá é então junto né ele vai desempenhar um papel vai aparecer mais essa expressão pra gente e aqui apresenta né dá aí pra quem não tem esse conhecimento não esteja lembrando as formas né do teorema fundamental do cálculo foi dividido em parte 1 e parte 2 né quando você dá né a função grande é a integral da fzinha dentro do intervalo de a até x né ou seja a nossa f de x é dada por essa expressão você observe que a cara do teorema fundamental do cálculo parte 1 tem tudo a ver com aquele operador integral que a gente estava definindo né e o que é mais que a derivada dessa integral é a derivada de fzinha né tem essa relação e a parte 2 do teorema fundamental do cálculo né já é talvez a maneira que as pessoas mais conhecem nos livros que é dada por essa expressão né a integral de a até b de f de x é o valor da primitiva em b em a tá mas aí você depende dessa estrutura de achar uma primitiva né mas é importante né quando puder né ser em conta da primitiva a utilização desse também dessa parte a gente vai fazer esse uso aqui é apenas uma aplicação dos dois teoremas tá bom então dessa forma a gente vai encerrar essa primeira parte né e vamos passar pra nossa parte né aqui tem um monte de exercícios eu aconselho aí os alunos né a tentar resolver algum desses exercícios se der tempo talvez no último dia a gente possa discutir algum desses exercícios aí tá mas eu acho que vale aí né tem exercícios bem puxados mas tem uns bem simples que vai trabalhar com essa ideia das que foi apresentada aí aquelas integrais tá bom então vamos passar realmente pro que a gente se propôs né falar do cálculo de ordem então como já dá pra notar essa expressão que a gente viu né que é dado né é ou seja aquele símbolo aplicado em uma função f né isso vai ser dado por essa integração aquela expressão que eu disse a você ou seja a nossa definição de um cálculo fracionário vai se basear nessa integral né só lembrando isso aqui nada mais é do que a a função de galvan-schilov convoluído né com essa f né x né usei x tá então vai ser basicamente em cima é só uma coisa aqui que é importante agora que começa a entrar né talvez as grandes confusões que as pessoas fazem com cálculo fracionário né ou de ordem não inteira infelizmente não existe interpretações físicas geométricas para o cálculo fracionário não existe do ponto de vista como a gente tem para o cálculo de ordem inteira cuja a primeira derivada por exemplo fisicamente significa velocidade a derivada aceleração mas o que que significaria uma derivada de ordem fracionária ordem meia ordem três meios não há uma explicação física contudente para isso como uma explicação geométrica no caso da derivada significar de ordem inteira ordem um coeficiente angular da reta tangente aqui não tem essas coisas então aqueles que porventura resolver estudar e buscar um significado né esse é um problema em aberto pode colocar o seu nome naquela linha do tempo sobre o estudo de cálculos fracionários tá vários autores ao longo dos anos tentaram dar um significado inclusive tentaram usar até aquela geometria fractal né achando que essa ordem alfa né não inteira tinha a ver com os fractais mas infelizmente nada disso conseguiu ter um grande avanço mas existem ideias né ideias é o que não falta tá pra tentar dar um certo pra essas ordens fracionárias mas tá aí um bom tema aí se aventurar esse é um dos pontos né tem várias coisinhas abertas no cálculo fracionário é então o que a gente vai chamar de integral de ordem olha agora né tudo que a gente fez anteriormente era n inteiro positivo aqui a gente vai trabalhar com sendo um número real né e aí a gente vai passar a ter vai chamar de uma integral de ordem ou seja exatamente aquela expressão que a gente tinha pra ordem inteira aonde tinha um fatorial vai aparecer a função gamma então dá pra calcular e essa é a expressão da nossa integral e aí a gente vai poder já dizer que isso então é uma integral de ordem fracionária porque quando esse nível o que a gente tem é o processo de integração como a gente viu anteriormente lá o t ao quadrado aquele t ao quadrado você fez um processo que levou em t à quinta sobre 60 né que é um processo de integração né pra t ao quadrado né cuja derivada desse t à quinta vai dar o t ao quadrado então é é uma operação que já começa a aparecer pra gente que a gente pode já intitular aí de uma ordem né fracionária de forma né é aqui tem a primeira integral da expressão se a gente colocar né no lugar do y x né no lugar do ni mei então essa expressão que a gente já está definindo como uma integral de ordem mei ou seja uma integral de ordem mei vai poder ser calculada né essa expressão pra ela temos aqui né gama de mei como disse essa função gama enjoada de trabalhar então aconselho a dar uma estudar um pouquinho sobre ela pra quem se aventurar em cima do cálculo proporcionar tá porque ela vai aparecer muito um ponto crucial aí nas nossas contas aí e essa integral de novo olha a importância daquela conta que a gente fez daquela mudança de variável né esse gama de mei é uma constante vai poder sair fora desse integral aqui você tem integral de 0 a x e você tem essa expressão quando você substitui olha diferente daquela de ordem 2 que a gente fez anteriormente é aqui também você vai ter que aplicar uma mudança de variável aquele estilo t vezes que si igual a tal por isso que essa mudança ela é fundamental você vai notar que você vai usar isso muito no decorrer de executar as contas com cálculo fracionário tá então ao aplicar essa mudança de novo você se observe que ao fazer isso pra x aqui eu botei t mas é x né eu tô usando x aqui em cima aqui vai aparecer um x aqui vai ter um x aqui vai ter x ao quadrado aqui vai ficar x elevado a menos meio e aí você tem x ao quadrado menos meio isso é três meios que é essa expressão que tá aqui aparece quem? a função beta né a função beta né a função beta é se eu chamar aqui mi né aqui em cima tá a mi mais um né e se eu chamar o outro de z aqui é z mais um né a definição da função beta que então isso aqui vai ser a beta né essa integral então aqui é a função beta de meio e a função de beta de meio dois né exatamente né essa expressão bom o mais fácil é o gama de dois que é um agora o gama de meio né você bom aqui tem várias podem ser feitas com a função não vou entrar em detalhe eu aconselho a dar uma olhadinha nessa expressão mas é gama de meio né vale raiz de pi então esse aqui vão se cancelar vai ficar com esse gama de cinco que é exatamente três raiz de pi aí é dividido por oito né vai com oito pra cima então aqui a gente tem um primeiro resultado interessante né a integral de ordem e meio da função x é oito terços oito terços dividido por pi né de x elevado a três meios vezes raiz de x então a gente já começa a notar que vai aparecer pra gente uma expressão né bem diferente aí com respeito a essa operação que a gente está definindo dessa forma né os estudos que vieram ao longo dos anos definindo esse tipo de operador né a gente tem né basicamente não foi Riemann e o Ville né que propôs isso né mas basicamente os estudos acima desse tipo de operação né permitiu definir o que a gente vai chamar de integral de Riemann e o Ville e essa é um ponto crucial tanto para a derivada que a gente vai ver fracionária de Riemann e o Ville para a derivada de fracionária esse é um operador extremamente importante e aqui já começa a aparecer aquela simbologia né com aqueles símbolos tudo em volta né aqui tá até na forma um pouco né e agora eu vou dar uma explicação um pouquinho melhor né esse símbolo né do I da integral né em cima vem a ordem que você quer calcular essa integral né que é esse I ou seja se é a ordem inteira se é a ordem fracionária né é ele que vai estar o valor dele vai fazendo isso é do que aparece né aí vem dois tipos esse aqui é a forma mais indicada né esse A é o valor do limite inferior geralmente né a notação que eu coloquei na página inicial aparecia assim AX né limite inferior e limite superior tá essa aqui já é uma anotação mais econômica pra evitar a montoeira de índice aqui né então você pode ter a propriedade de ter o A aqui e o X aqui apenas pra indicar limite inferior e superior nesse caso aqui essa anotação tá dizendo apenas que o A é o nosso limite inferior da nossa integral fracionária de Mi que é dado por essa expressão e aí fica claro que o X da função Y é o limite superior da função e o A é o limite inferior dessa integral e aí você tem essa expressão é isso claro essa integral no caso aí bem particular né se você tá pensando em executar algum intervalo de A até B então essa é a integral que você pode obter pra qualquer X entre A e B mas nada você desse B e I para infinito e aí você ficar com uma expressão em X em que vale pra qualquer valor maior que A e até infinito é o que é muito utilizado quando a gente vai resolver a DOS tá mas essa é uma maneira de representar a nossa integral de Riemann e o V de ordem Mi tá eu comentei muito rápido lá é claro que esse operador integral quando esse Mi for zero ele nos dá então vai ficar a própria função calculada em X tá virou a operação então agora a gente entra com as ideias das derivadas de ordem inteira não inteira e a formulação de Grunwald Letinikoff bom essa é uma das formulações mais famosas né porque ela dentro de um contexto como eu comentei com vocês né essa expressão aqui que é uma maneira de representar a derivada né não muito tradicional quando o Enem inteiro né é uma regra de derivação né que seria muito interessante para o computador computador sim utiliza esse tipo de esquema para resolver uma derivada mas o ser humano não né a gente fica com aqueles que a gente aprende lá no curso de cálculo mas em cima dessa generalização que Cove Grunwald a sua primeira derivada no sentido fracionário porque a gente vai ver que essa escrita aqui né lembre que esse aqui é o binômio de Newton o binômio de Newton né ele é definido por fatorial agora nada impede que a gente já conhece a função gama esse Enem aqui é não ser inteiro fracionário e aí se ele for fracionário basta eu entender como que eu faço essa conta quando esse fracionário e como para Enem inteiro isso aqui é a derivada quando ele for fracionário eu vou chamar de derivada fracionária então essa foi a primeira derivada fracionária proposta né por Lettikov Grunwald baseado nessa expressão aqui a gente vai tentar passar por essas contas um pouco mais rápido também né abrir isso aqui e a gente hoje utiliza a ideia de Grunwald Lettikov para fazer a derivada fracionária numericamente tá é uma é uma propriedade importante e do ponto de vista numericamente né colocar no computador para resolver uma derivada fracionária né a expressão de Lettikov é muito utilizada tá então aqui começa exatamente fazendo né a ideia primeiro o que que é esse coeficiente do minão de Newton né como eu comentei né é esse potencial é esse fatorial né essa expressão fatorial é a ideia inicial então agora é fazer a troca desse esse N né por P tá na nossa expressão de maneira que né quando esse Epson vai a zero tanto essa expressão em P né isso vai dar uma derivada em P quanto essa expressão né que a gente vai criar Y Epson aqui né vai ter o mesmo significado derivada quando esse P aqui né não for inteiro né vai aparecer essa tal derivada fracionária o passo né são que exatamente esses caras aqui P sobre P ele seria nulo né dessa forma né a gente vai definir no caso de valores de P negativos tá vai introduzir que aqueles coeficientes vão poder ser definidos por essa expressão tá exatamente eliminando essa parte aqui que seria uma singularidade para a expressão tá essa troca né para que não muito a cara da nossa expressão né quando esse P for negativo né se você trocar naqueles nessa expressão né original né se o P for menos P né a gente vai passar a ter né a maneira que a gente definiu no caso de P negativo e vai aparecer esse menos um elevado a R né que basicamente vai ter a ver com a quantidade de P's que tá aqui dentro né é apenas a nossa definição é bem tem um tecnicismo muito grande aqui né não dá pra gente abrir senão esse curso aí não ia acabar nunca né então a gente vai aceitando algumas telas tá peço a vocês aí um pouco dessa habilidade aí pra gente poder né rapidamente as nossas expressões então olha só dessa maneira eu consigo uma expressão exatamente se eu tomar uma ordem que vai ser a derivada até negativa eu consigo uma expressão pra ela olha que interessante uma derivada negativa eu tenho uma expressão via aquela expressão de detinicópio que vai ser essa daqui né lembra que o Epson tá ali no denominador mas como o P é negativo a gente fez a mudança ele vai pro numerador né e esse P aqui passa a ser positivo tá aquela mudança que foi feita aqui né menos P né vai receber P da mesma forma a gente pode obter uma expressão pro caso de P positivo tá a gente né vai também obter a gente vai ter a diferença entre o que que significa olhar pra expressão de letinicópio essa derivada dada por letinicópio quando esse N for positivo a gente vai mudar pra P né e quando ele for o que que significaria exatamente esse somatório grande aqui esse produto tá bom de forma resumida eu não né eu a gente vai cair exatamente tá em expressão né quando a a ideia né daquele N lá né você tá pensando em executar uma derivada negativa menos P né isso vai se transformar na integral que a gente viu de Riemann e Ville tá não é difícil é um tecnicismo mas não é difícil chegar nessa história mas o a gente nessa estrutura são as notações dadas né você observa que pensar numa que as pessoas costumam usar né é uma integração e aqui realmente quando é negativo vai estar associado aquele J né que a gente no caso aqui é J menos P né aquele J J menos P né associado ao J P né só pegar ele que a gente definiu no início aqui né o J P e aí você vê que a operação que ele faz é um processo de integrar a expressão Y a derivada de Nitsynikov quando o expoente é negativo faz o processo de integrar tem tudo a ver com aquela ideia da integral né sem inversa então seria como operador derivada menos seria operador inverso seria integração tá agora o que acontece quando o esse P né for positivo então a gente vai ter essa está relacionada com a derivada e dessa forma essa expressão né se a gente conseguir olhar pra ela de uma maneira mais simples essa expressão exatamente a designação da derivada de ordem P segundo Grunwald-Litnikov tá então dessa forma a gente vai ganhar essas expressões você começa né já tá aquela forma que a gente chegou bem lá né esse P sendo negativo o que a gente vai ter é esse operador que lembra né é aquele de P é no caso aqui a gente poder aplicar né integração por partes que a gente viu se a gente for aplicar nessa expressão a gente consegue daqui de dentro por exemplo é desde que a função y seja uma função m mais uma derivadas né consegue tirar pra fora dessa integral é m mais um valores de y e suas derivadas ou seja y y' no ponto a y' no ponto a tudo de ordem inteira né essa é uma propriedade interessante né que a gente não vai explorar nesse momento isso aqui né admitindo que você pode através né dessa expressão retirar pra fora da integral via integração por partes tá é vamos dizer assim m mais um valores de y né desde que y seja m mais uma vez derivadas né esses valores são exatamente y suas derivadas tá então segundo essa analogia também a gente pode definir é a mesma coisa pra esse operação que é de ordem inteira e fazer é exatamente quanto é então vamos ver aqui como exemplo e a gente usar esse esse exemplo quando a gente for aplicar as derivadas fracionárias né calcular então você observa que agora a gente mudou um pouco né eu tinha feito aquela integral né daquele mi né da função t ao par né ou t a n aqui a gente já tá usando olha só aquela expressão que a gente tem que usar porque eu quero exatamente que essa função se anule no limite vai se anular no limite inferior lembra aquele f de a igual a zero né e no limite superior olha essa expressão aqui ela se anula no limite superior então isso tudo aqui né por isso vou calcular a potência dessa função né menos a elevada a mi esse mi aí já não com potência inteira mas pode ser qualquer valor real né vamos calcular o que que seria a derivada dela segundo a definição de Gunn-Litnikov que lembra se p vai virar uma integral né se p é positivo vai ser uma expressão né a que a gente não tem ainda a derivada dele né mas aqui é exatamente né esse p do jeito que tá a fórmula olha tem uma diferença que é menos p né então ou seja negativo calculando a integral segundo Dutnikov que vai ser exatamente o grau de Riemann-Livir então aqui é a mesma coisa é substituir na fórmula nosso y né a fórmula é essa daqui que tá aqui demonstrada né p negativo é aqui tá a nossa função y observe de novo olha aquela mudança mais uma vez ela passa a ser fundamental pra gente x tal né se você fizer essa mudança não sei se eu usei as mesmas variáveis que vão estar ali né mas é aquela mudança que vai transformar isso exatamente na função beta tá que é aquela integral né e vai aparecer exatamente esse x elevado na verdade aqui não vai ser mudança aqui não né porque aqui é o nosso temos o A aqui a mudança tá aqui eu tenho que consertar esse A né somá-lo né e subtrair de x né pra que quando fizer a mudança esse que se aqui esse A vai cancelar então vai ficar x menos A esse aqui vai ficar x menos A mais menos né x não vai colocar em vidinha x então pra fora vai ficar o x menos A elevado a a menos B menos 1 mi só que a derivada disso aqui né com respeito a x vai ficar x menos A dt então vai ficar exatamente né 1 com esse 1 cancela vai ficar mi menos P x menos A elevado a mi menos P observe que ao fazer isso você vai ter exatamente essa expressão né no fundo tudo se transforma na nossa famosa função beta né isso aqui vai ficar um integral de 0 a 1 aqui vai ficar 1 menos T elevado a menos P menos 1 vezes T elevado a mi dt isso aqui é a função P que resolvendo e calculando vai dar essa expressão então olha que interessante a a integral né o DP né esse P aí é negativo né segundo Likoff da de uma potência de x menos A né e essa potência mi né é dada por essa expressão aqui né x menos A elevado a mi menos P o interessante disso olha se mi foi ou seja P for menos 1 e mi né for menos se esse P e mi for meio a derivada disso é uma constante e o que é interessante se esse mi for zero a derivada essa operação né que é integral né se mi for zero né essa operação isso aqui é uma constante isso aqui vai ser é elevado a então começa a cola os nomes de derivadas fracionária integral fracionária mas as coisas não vão funcionar igualzinho funcionam as derivadas de ordem inteira bom é dessa mesma forma né a gente pode né então né a derivada fracionária de Grunetinkov da potência expressão né pra esse aqui vai ser dado por essa expressão aqui é dado por essa expressão só um minuto aí não sei se eu tô não tá me ouvindo ainda né sim professor todo mundo tá te ouvindo a gente fica num silêncio num vácuo danado bom então aí a gente tem né a cara da nossa primeira derivada de letinha fracionária tá dessa forma y elevado a n né se a gente for calcular essa expressão né pra a igual a zero ou seja na forma nosso a é o limite inferior é mi igual a um né mi é exatamente o a nossa potência lá é p na forma aqui né é p igual que é a ordem da derivada então a nossa notação né que é o limite inferior zero então aqui já aparece aquela notação que tava lá naquele é aquelas transparências iniciais né limite inferior limite inferior né aqui tá o GL né mas não tá porque a gente tá dentro da sessão não se coloca não se coloca se não ficaria muito pesado né a ordem da da derivada que se quer executar né como é positivo se fosse negativo seria uma integral fracionária né segundo de tx né quando você usa a expressão você tem exatamente essa derivada meia de ordem meio de x né e de certa forma né esse resultado ele é muito significativo porque foi exatamente isso que o Loptal perguntou né para Leibniz qual é a derivada de ordem meio de x né e né a resposta de de Leibniz não sei se vocês estão lembrados né a resposta dele na carta né lembra muito olha só x vezes raiz quadrada de dx dividido por x x vezes a derivada de x se a gente quiser ser um pouquinho para ajudar aí né isso aqui é um sobre x né derivada de x é um do x né vai ter raiz né meio de x né se não tem aí o 2 dividido por raiz de pi então assim nós estamos falando de 1695 né onde nada dessas contas que a gente andou fazendo aqui estava definido né o cara já chega e taca direto olha não mas é isso aí ou seja já passa uma ideia muito próxima do que no futuro chamada de derivadas fracionárias né então essa é uma das primeiras derivadas via né aquelas né diferenças é essa parte aqui ela né vou passar vou passar para a próxima derivada nossa tá mas aqui continua ainda em cima da derivada de Gullettini-Cobre o que ele vai definir aqui é definir operadores né hoje em dia teorias de análise funcionam é importante é importante ter a definição de alguns operadores como foi aquele operador integral aqui ele vai chamar o operador deslocamento é esse operador é esse sigma é aqui o que ele faz na função ele desloca o domínio da função menos epson cada vez que você aplica ele ele desloca o ponto do domínio menos epson então esse tipo de operador ajuda a constituir a o operador de Gullettini-Cobre e dá uma que é aquele somatório né que é esse somatório e dá um aspecto mais fácil de trabalhar incrível que pareça tá então é colocar ele num formato de operadores diferenciais tá e e conseguir uma uma maneira de trabalhar via esse operador de forma mais simples tá então aqui ele faz essa jogada são apenas contas aí vale a pena depois passar em cima disso é e interessante eu vou comentar essa realmente esse caso aqui né lembra que quando a gente com a ordem negativa né quando a gente tá com a ordem negativa né vira integral né segundo Letinikov quando a ordem é positiva é a derivada segundo Letinikov e aí é uma derivada fracionária é quando é negativo e um caso particular né menos um você teria tal derivada dada por Letinikov né d elevada a menos um segundo os operadores você vai ter esse limite pra calcular e o que que esse limite faz aqui você vai aplicar esse operador descrito de maneira infinita aqui um mais um sigma epson mais sigma ao quadrado epson quando ele você aplica ele na função f o 1 vai manter o f mas o operador deslocamento sigma epson vai deslocar o domínio da função f vai deslocar ele menos epson esse operador vai deslocar o domínio epson epson ou seja menos 2 epson e assim até você deslocar esse epson ele é constituído dessa maneira aqui até a gente chegar exatamente no ponto daquele limite inferior da integral que é o zero tá e aí olha que interessante esse epson então é o tamanho dos intervalos que você partiu seu intervalo de zero a x como tá descrito é o tamanho do intervalo e você tá calculando epson vezes f epson vezes f de x menos epson epson vezes f de x f de x menos 2 epson e assim por diante o que a gente tá fazendo aqui se vocês olharem bem pra isso aqui isso aqui é a soma de rima isso é a soma de rima e quando esse epson vai pra zero ou seja o tamanho do intervalo vai pra zero a soma de rima se tudo é perfeito se transforma na integral então essa é uma é uma conta importante que mostra que realmente a derivada negativa de Grundy-Chinikov tem a ver com a com a integral de ordem positiva da maneira que foi definida via aquela expressão de derivada tem a ver com a derivada então é é legal que a derivada de Grundy-Chinikov com aquele esse valor negativo tem a ver com uma operação de integral enquanto ele com o valor positivo tem a ver com a operação de derivada por isso que a gente atribui o nome de integral fracionada de etnikov e derivada segundo etnikov que é dada por aquelas expressões que a gente é bom a formulação via rima de ouvir tem muito a ver com Grundy-Chinikov porque ela é exatamente a mesma derivada tá a única coisa é que a Grundy-Chinikov depende de uma regularidade maior nós não vamos entrar nessas definições mas você vê lá que a fórmula precisa que a função tenha uma certa quantidade de derivadas vamos dizer assim rima de ouvir consegue ser um pouco mais flexível mas elas têm estão no mesmo espaço de regularidades as derivadas são idênticas só que a ideia da derivada de Rima-Liville chega a ser mais agradável só observe que aqui já apareceu a notação e a gente já está acostumando a trabalhar com essa notação o d significa uma operação de derivada esse mi no caso positivo vai ser a nossa derivada negativo na área integral mas aqui no caso vamos falar só de derivada então mi é a ordem dessa derivada o a e o x são os limites inferior limite superior que aparece naquela integral e esse r e l é a derivada de Rima-Liville se fosse gl seria a derivada de Grungert-Nikov quando aparece o d sem nada é a derivada tradicional então isso aqui olha a derivada tradicional e o m ele é inteiro então é a derivada tradicional de ordem inteira só que o mi o fracionário é a diferença aqui vai ser fracionário então você tem uma integral olha esse i é a integral de Rima-Liville é aquele operador que vocês devem colocar naquela folhinha ele vai aparecer aqui embaixo então é a integral de Rima-Liville de m menos mi aplicada em isso essa é a derivada de Rima-Liville segundo esses operadores então é como se você derivasse de ordem inteira a integral de Rima-Liville então a integral de Rima-Liville de ordem m menos mi ou seja é essa expressão aqui se você calcular se eu quero calcular a derivada de Rima-Liville da potência de x menos a de ordem mi aí real positivo tá primeiro eu tenho que calcular olha a integral de Rima-Liville de y depois derivar Oi com licença é só para avisar a gente tem 15 minutos ainda tá eu vou avisar agora com essas derivadas aqui obrigado então dessa forma de novo fazendo as contas da integral que a gente fez anteriormente você observa que essa integral de Rima-Liville ela também apareceu no Letinikoff então quando você faz essa conta faz a mudança você passa até olha aqui tá exatamente a função de beta você consegue tirar pra fora são x menos a elevada a n menos mi mais e essa expressão via função de beta né é dada por essa conta né e aí quem é a função de aqui é dada pela função gama né então a integral de Rima-Liville de x da potência de x menos a vai ser essa expressão aqui só que o que que diz a Rima-Liville derivar agora derivada de Rima-Liville eu tenho que derivar m vezes a integral de Rima-Liville dada por m menos mi então você passa né isso aqui é uma potência deriva isso m vezes é vai aparecer também ao fazer isso né essa parte aqui aí vem as propriedades da função gama né vão se cancelar e dessa forma você tem de Rima-Liville que é dada essa expressão aqui da função potência então assim a gente define né nada mais é do que um operador e recebe esse nome né que pode confundir a cabeça de muita gente é no sentido mais simples aí né essa derivada de Rima-Liville tá antes de eu falar da derivada de Caputo tá se a gente for falar de ordem 1 né ela é a derivada de t de 1 sobre gama 1 menos alfa integral de 0 até t você observa que o M aqui eu tô fazendo pra M igual a 1 esse 1 vai cancelar então aqui vai ficar aqui é teta dividido por alfa d teta essa expressão simpática aqui é a derivada de Rima-Liville de ordem 1 né de ordem quando o M é 1 né essa expressão aqui só pra bom vou finalizar o nome hoje tá ele fica meio denso assim mas o que eu quero fazer no próximo encontro vai ser aplicar essas derivadas vou falar agora de Caputo bem rápido e em problemas tá nós vamos começar a aplicar em algumas funções bonitinhas nós vamos aplicar em uma equação diferencial e aí eu quero usar e ver algumas ferramentas junto com essas derivadas fracionárias né porque o legal das derivadas fracionárias é você fazer modelagens tentando usar essas derivadas fracionárias fica uma coisa interessante e é o que tá sendo muito feito hoje em dia então pra gente fechar o nosso hoje a formulação de Caputo qual foi resumindo e sendo bem simplório mesmo Rima-Liville deriva a integral de Rima-Liville é isso que ele de derivada pra Rima-Liville tá por lá de fora da integral Caputo fez exatamente o oposto ele executou se eu quero calcular uma derivada fracionária segundo Caputo de uma função eu tenho que calcular a integral de Rima-Liville dessa função então aqui tá a expressão de Caputo a derivada fracionária de Caputo de uma função Y nada mais é do que grau de Rima-Liville da derivada dessa função de ordem M se esse M for 1 ou seja o que Caputo fez diferente de Rima-Liville é que ele passou esse símbolo de derivado aqui pra dentro tá eu falei passar pra dentro mas o que ele fez é isso eu quero calcular a derivada fracionária de F basta eu calcular de Rima-Liville da derivada de F bom ao fazer isso esse operador de Caputo ele se torna muito agradável pra resolver EDOs esse vai ser a gente vai começar o nosso próximo encontro a partir daí tá eu vou então ele vai ser muito agradável resolver problemas de EDO porém vão aparecer coisas curiosas com esses operadores como por exemplo a derivada de Rima-Liville de uma constante não é zero enquanto a derivada de Caputo é zero sendo que nós aprendemos no cálculo tradicional que a derivada de constante é zero então a gente vai ver algumas diferenças que esses cálculos fracionários tem com cálculo de ordem inteira porque isso causa muita confusão na cabeça quando você vai usar isso porque você fica louco querendo pegar as propriedades do cálculo inteiro e aplicar no cálculo fracionário todas as propriedades vão ser aplicadas principalmente quando a gente pensa em resolver uma equação diferencial trocando apenas a derivada de ordem inteira por umas derivadas de ordem fracionárias e é o que a gente vai fazer tá então eu encerro a aula por aqui se alguém tiver alguma dúvida aí nesse tempinho a gente pode discutir tá e eu oi temos duas perguntas aí tá uma é do Marcos Oliveira ele perguntou o seguinte como a integral de Riemann e Uvi de ordem não inteira se liga com as partições de Riemann que utilizamos para definir a integral de Riemann é tá boa como é que Marcos o nome dele? Marcos Oliveira boa pergunta Marcos Oliveira realmente o nome o nome Riemann e Uvi dado a eles é porque os estudos que eles fizeram proporcionaram a criação dessa integral não está dentro do nosso que mais é muito legal porque Riemann ele fez umas contas e Uvi fez outras e outras pessoas usaram isso para definir mas tinha daqui de Grun Lietnikov associa muito essa ideia da integral de Riemann é porque você observa que a definição das integrais de Riemann e Uvi nada mais é integral aonde o que é de núcleo essa função que aparece aqui é para trabalhar quando você fala usar Riemann e Uvi usar Riemann a soma de Riemann se essa função for bem comportada a integral para ela vai existir quando eu falo ser bem comportada ser pelo menos contínua tudo bem mas observe que essa função tem uma singularidade no limite superior se esse P for menor que 1 é negativo vai estar no denominador isso aqui explode então isso vira uma integral imprópria então realmente as somas de Riemann elas tem que ser um pouco mais atentas para ser trabalhadas mas a relação que você tem entre elas é que ao tentar resolver essa integral segundo Riemann isso vai te levar nessa expressão que Lietnikov chegou aqui quando usou esse operador essa expressão aqui essa expressão aqui então Lietnikov conseguiu relacionar as somas de Riemann de uma função com aquela integral lá tem aquele núcleo de singularidade aquele x menos a elevado a e qual foi a outra pergunta que ele fez? a outra pergunta é do Heitor Ribeiro de Assis é o seguinte a definição de integral de Riemann e Lietnikov para nu igual a zero tem alguma relação com uma noção de continuidade do operador i alfa nu? lembra que nu igual a zero você tem exatamente o operador identidade pelo que eu entendi deixa eu colocar ele aqui esse nu aqui ele igual a zero esse nu aqui ele igual a zero esse operador vai virar identidade vai ser o nu igual a zero é a própria F é a pergunta interessante se a gente estender ela para o seguinte fato que eu vou comentar essas coisas no próximo encontro esses operadores fracionários que a gente chama de derivados fracionários eles fazem uma interpolação por exemplo o de Letinikov e o de Riemann e o Ville se você tem uma derivada de ordem 2 uma derivada de ordem 3 eles interpola a derivada de ordem 2 de ordem 3 por qualquer valor real que você pegar entre dois ele faz essa interpolação do seguinte intuito se esse nu vou pegar o 0 1 vai ficar mais fácil você perguntou se eu pegar qualquer valor entre 0 e 1 eu vou ter a ordem fracionária o Riemann e o V mas quando for 0 eu tenho o valor da função quando for 1 eu tenho a derivada da função então você faz exatamente uma interpolação entre a função e sua derivada então dá uma ideia de você ir pegando pequenas quantidades de derivadas até interar 1 para você ganhar a derivada a de caputo se esse nu for 0 você tem o operador identidade então assim esse nu ele é legal que na definição de Riemann ele faz isso e dá essa ideia de você interpolar entre a função e a sua derivada ou a sua derivada de ordem 2 e a sua derivada de ordem 3 ou a sua derivada de ordem 1 e a sua derivada de ordem 2 ele tem essa propriedade inclusive existem várias definições de derivadas fracionárias existem várias classificações tem operadores que não tem essa classificação de poder fazer essa interpolação mas se foi essa pergunta em cima desse nu tem esse significado no caso de Riemann de ouvir de dar a identidade da função e esse operador tem a propriedade de interpolar vamos dizer assim digamos a derivada entre as derivadas inteiras ele faz esse papel de interpolar de variar entre um inteiro até o outro inteiro está aqui entre M e I espero que tenha perdido aí a pergunta bom como ninguém não tem mais nenhuma pergunta eu queria agradecer a todos por participarem deste mini curso daremos continuidade no dia 23 do nove quinta-feira no horário de nove às onze o formulário de presentes está disponível no chat dessa conversa esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade abraço e um bom dia a todos quinta-feira abraço a todos se puderem dar uma ligação vai ser legal que a gente vai poder avançar bem na próxima parte muito obrigado gente até quinta às nove horas Renan pela apresentação até mais tchauzinho tchau